Pessoal, hoje o Bolsonaro foi humilhado pela Daniela Lima da CNN de uma maneira tão espetacular, eu vou mostrar pra vocês aqui o vídeo, mas a gente começa então mostrando aqui a fala do Bolsonaro. E aí me chamou a atenção como essa coisa do corrupto que começa a chegar no fim da linha, a possibilidade dele sair e tal, ele atrasa as pesquisas, como que a aparência dele está cada vez mais decrépita, ele está com uma cara cebosa, horrorosa, nojenta, acabado mesmo fisicamente. Então a interferência direta do Barroso dentro do Congresso Nacional, pra não aprovar voto impresso, interferência política, isso é crime previsto na Constituição. O Barroso é um criminoso. E depois o Barroso vai pros Estados Unidos, dá uma palestra como retirar o presidente da República, depois vai pro Reino Unido, fala lá que iam ressuscitar o voto em papel como antigamente. Barroso, tu é um mentiroso, um mentiroso. Vamos dar uma olhada no que disse o ministro Luiz Roberto Barroso nas redes sociais, ele não menciona o presidente, mas ele deixa claro aí que é uma resposta. Olha o que diz Barroso. Mentir precisa voltar a ser errado. Comparecia a Câmara dos Deputados como presidente do TSE para debater o voto impresso, atendendo a três convites oficiais da Câmara, gente. E foi a própria Câmara quem derrotou a proposta que Barroso chama de retrocesso. Mas sempre haverá maus perdedores, é o que ele diz. Agora, pessoal, o que vocês vão assistir é sensacional, vale cada segundo. Ela abre ao vivo, ela dá um Google e abre ao vivo e mostra como que o Barroso foi na Câmara dos Deputados dar a opinião dele sobre a questão do voto impresso, porque a Câmara fez um requerimento para ele ir lá. Então, vou mostrar isso para vocês. E a Daniela mostra tudo isso ao vivo, ela faz na hora ali. A gente traz aqui para vocês, além desse testemunho de Luiz Roberto Barroso, os dados. Eles são públicos. Se você der um Google aí, faça esse teste. A gente pode até fazer juntos aqui, eu no meu computador, você aí no seu celular. Estamos no Google, coloca assim, Barroso, audiência, Câmara, voto impresso. Vamos ver o que vem aqui? Bom, 9 de junho de 2021, Barroso destaca na Câmara dos Deputados, risco do voto impresso. Comissão do voto impresso aprova, convite a Barroso para falar sobre o assunto. Barroso mostra a auditoria de urnas, aqui o requerimento. Vamos mostrar? Documento da Câmara dos Deputados. Olha aqui, isso aqui não vai chegar, eu acho, câmera 1, Edu, vamos lá, vamos tentar aqui. Documento público, vamos juntos aqui, tentando chegar assim que tiver condições, se tiver. Beleza, vocês são maravilhosos, né? Está aqui, olha. Isso aqui é informação de tramitação da própria Câmara dos Deputados, né? Então está aqui, documentos anexos, traz aqui para vocês qual foi, o que estava sendo aprovado. Aqui você tem aqui, emenda, veja quem é o autor, segundo a Câmara dos Deputados. Para discutir o quê? A PEC 13.519, que trata do voto impresso, ó, para falar aqui de proposta, emenda, Constituição e outros assuntos, parali, parará. Autoria, deputada Carla Zambelli. Tem hora que é difícil, a gente olha e não enxerga um caminho, mas a gente olha para cima e diz, meu Deus do céu, por favor, me dê forças para seguir só mais um dia. Carla Zambelli, base do governo, emenda, requer a realização de audiência pública para debater o voto impresso com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. Eu espero que esteja dando leitura aí para vocês o documento... E aí, para concluir esse assunto de urnas, hoje teve aquela manifestação nojenta do ministro da Defesa. Então está aqui, o ministro da Defesa pede acesso urgentíssimo a código-fonte das urnas. Ele mandou um ofício para o TSE. E aí, o código, o acesso aos códigos-fonte do sistema de votação foi aberto ao público em outubro de 2021, para todas as entidades cadastradas para a auditoria. Ou seja, eles já têm o código-fonte. Então esse é o nível de auditoria. As suas amadas que não controlam os CACs, pessoal do PCC, todo mundo comprando armamento, comprando fuzil, eles não conseguem controlar nem isso que é da responsabilidade deles. Querem agora dar pitaco no processo eleitoral. É isso então, né pessoal? Eu fecho esse vídeo agora e volto mais tarde com mais um vídeo para a página.